Futebol para as mulheres, aqui também tem espaço. Para você, mulher que é apaixonada por futebol e quer trazer as suas amigas para bater uma bolinha, a CELD é o local perfeito para você. São quatro quadras, mais uma quadra de areia e todas elas cobertas. Então você que é mulher e quer jogar o seu futebol, vem logo aqui para a CELD, aqui é o seu lugar. Entre em contato com o nosso time e reserve o seu horário.